Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos, vamos aí de notícia boa, exatamente né. Dia 3 de maio de 2024 será lembrado como o dia em que o marco legal dos games foi finalmente aprovado de forma unânime, né. Senado, Câmaras e Deputados e agora recebeu o aval presidencial. Vamos falar a respeito disso tudo aqui nesse vídeo, vamos trazer aqui algumas informações pra vocês, vamos comentar o que aconteceu e a partir de quando isso daí deve passar a funcionar realmente. Caso tu queira saber a respeito disso tudo, já vem deixando aquele seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posta pra ninguém, se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então bora lá! Então meus amigos, antes de começar esse vídeo aqui, vai um recado rápido pra vocês. Tá rolando aqui no canal um mega sorteio que vocês podem participar gastando apenas 70 centavos e concorrer aí a diversos prêmios. Primeiro colocado ganha até 5 ou 4 mil reais no Pix, segundo colocado ganha 3 mil reais no Pix, terceiro colocado ganha 1 milão, ainda temos 5 ganhadores que poderão ganhar com o bilhete premiado. Cada um desses ganhadores pega aí 500 reais na mão. Então com o bilhete tu pode sair com 4 mil reais no Pix, ou então tu pode sair com 500 reais, tu pode sair com um Playstation 5, depende da sua sorte. Um felizardo já foi sorteado, o comprador do número 2222 já está com o seu prêmio em mãos. Então meus amigos, é muito fácil, clica aí, primeiro comentário fixado, sorteio realizado pela Loteria Federal em parceria do canal Budo Game do canal Displays. Vem ser feliz na nova geração gastando menos de um real. E bem meus amigos, é exatamente isso né? O Marco Legal dos Games acabou recebendo o aval presidencial via sanção tácita. Pra quem não sabe o que é uma sanção tácita, é quando não há manifestação por parte do executivo, nesse caso por parte do presidente. Pra quem não se lembra, Marco Legal dos Games, ele foi aprovado primeiramente na Câmara dos Deputados, foi para o Senado, recebeu algumas alterações, posterior a isso retornou à Câmara dos Deputados para ver se tais alterações seriam aprovadas também pelos deputados, e após ser aprovado novamente na Câmara dos Deputados, ele foi para as mãos do presidente. Só pra vocês terem ideia, ele foi para as mãos do presidente exatamente no dia 12 de abril de 2024, né? E isso daí tinha que ter uma resolução rápida, né? Por quê? Porque pra quem não sabe, após a aprovação de um projeto de lei, pela Câmara e pelo Senado, o presidente tem por lei o prazo de 15 dias para sancionar ou reprovar essa lei. E nesses 15 dias, ele tem que analisá-la, ok? Ele pode pegar e sancionar uma parte e reprovar a outra parte, ele pode reprovar tudo. Se ele reprovar uma parte, ela é enviada de volta para a Câmara dos Deputados, e aí os senadores podem sustar essa reprovação do presidente, tá? O Senado e a Câmara dos Deputados têm esse poder, se o presidente negar de primeira a Câmara, e o Senado podem correr atrás e falar, não, a gente quer mesmo assim, e fazer com que isso seja aprovado. Só que como eu havia explicado pra vocês, né? Se no prazo de 15 dias, 15 dias, o presidente não se manifestar, a lei é automaticamente aprovada e passa a valer como se tivesse sido sancionado. Isso daí é chamado de sanção tácita, né? E pra quem não sabe, o marco legal dos games não tem vacância. O que quer dizer isso? Ele não tem que esperar para ele passar a valer. A partir do dia de hoje, ele já passa a valer teoricamente. Por quê? Porque existem vários projetos que contam com redução de imposto, contam com melhorias em algumas áreas, reduções de cargas trabalhistas, esse tipo de coisa, que eles têm vacância imposta. Quer dizer assim, ó, ah, teremos uma diminuição no imposto a partir do dia 10 de julho, mais uma redução de imposto a partir do dia 10 de janeiro de 2025, mais uma redução 10 de janeiro de 2026. No caso do marco legal dos games, ele não tem essa vacância. Ele não estipula prazos. A vacância dele, como se diz, né? É o que se chama de imediata, né? Ele tem eficácia imediata. Só que acontece isso daqui, né? Como eu disse, tô desde de manhã recebendo mensagem sobre o marco legal dos games, pois hoje é o prazo que o Lula tinha para se manifestar. E nesse horário de agora, até esse momento o Lula não se manifestou, logo, a gente sabe, foi para as cabeças. O marco legal dos games foi aprovado também pela presidência via sanção tasta, né? Só que acontece que agora só falta uma etapinha, que é a mais simples. Ele deve ser divulgado no dia 6 de maio no Diário Oficial da União. Por que dia 6? Porque amanhã é sábado, dia 4. Depois de amanhã é 5. Também é domingo. Tudo final de semana. Os caras não trabalham, né? Dia 6, sim, volta a trabalhar. E é sempre assim, né? Eles vão retornar naquilo que foi aprovado no último dia útil. Então a PL 2796, que vocês estão lendo aqui, né? Que é o marco legal dos games. Ela foi aprovada no dia de hoje, dia 3 de maio. E passa a valer, né? Como eu disse, ela tem eficácia imediata a partir do dia 6, logo após ela ser divulgada no Diário Oficial da União. A mesma coisa aconteceu na época que o Bolsonaro também reduziu o imposto, viu, guys? Ele veio a público, fez uma live, falou que iria reduzir, mas demorou 2, 3 dias para ser divulgado no Diário Oficial da União. Somente após ele ser divulgado, que aí a gente teve realmente essas benesses sendo contempladas para o público gay, né? Caras, fico muito feliz, como eu disse, desde de manhãzinha. Eu já acordei hoje, sexta-feira, com a minha bebê brincando comigo e com a galera mandando mensagem. Cardia, é hoje? Cardia, finalmente? Cardia, tá valendo já? Já tá mais barato? Bem, era até o final do dia de hoje. Conforme vocês viram, o presidente não se manifestou sobre o tema, o presidente não quis falar sobre o tema, ele ficou calado, ele preferiu simplesmente não comentar sobre o tema. Não sei o porquê que ele decidiu fazer isso, mas a real é que não faz diferença, tá? Não faz diferença se a aprovação foi via, como se diz, né? Tem os termos corretos, né? Existe... Caso ele acabasse aprovando, seria benéfico, porque aí se mostraria que o Lula estava a os games, na verdade, não tem diferença nenhuma. Ele simplesmente escolheu não se manifestar, sabendo que ele não se manifestando, o projeto seria aprovado, pronto, acabou. Talvez até tenha feito isso, porque tem vontade de se aproximar do grande público, mas como ele teve falas problemáticas nos últimos meses relacionado a videogame, né? Ano passado, falou que videogame matava mais que a guerra e papapai, talvez ele não tenha tido vontade de se manifestar de forma um pouco mais incisiva, com medo talvez da repercussão, ou então pelo fato do projeto ser de um oponente político, né? Que é o Kim Kataguiri. Originalmente o projeto é do Kim Kataguiri, ele que criou o Marco Legal dos Games. Não sei dizer o porquê, a razão para o Lula não ter falado a respeito, ter se manifestado. Mas, primeiro, não é a primeira vez que ele faz isso, né? Essa daí é só mais uma de séries de leis que ele simplesmente resolve não se manifestar a respeito, e também não faz diferença em questão da lei ser mais bem digerida, ou então mais amada, ou não. Isso não muda nada. O Lula ter dado o aval ou deixado de falar a respeito, dá na mesma. Entende o que eu quero dizer, né? Estão entendendo onde eu quero chegar. Então, a partir de agora, o Marco Legal dos Games está válido, redução de impostos dos videogames, redução de impostos nos jogos provavelmente também devem ser feitas, o retorno, o retorno de grandes fabricantes para o Brasil, já que o Marco Legal dos Games viabiliza o retorno da Microsoft, retorno da Playstation, retorno da Nintendo e outras fabricantes a voltarem a fabricar aqui no Brasil. Inclusive a Playstation já nesse último mês acabou de fundar uma nova fábrica no Brasil, olha que coisa legal, uma nova fábrica de mídias físicas de última geração que vão servir para vender os jogos de mídia física para toda a América Latina. A distribuição de todos os jogos de mídia física da América Latina vai sair do Brasil a partir de agora. Então, são notícias muito boas, caras. A tendência é que o mercado de games brasileiro cresça muito graças ao Marco Legal dos Games, que além de garantir BNS em questão de dinheiro, garantir BNS em questão de estudo, questão de infraestrutura e tudo mais, também vai garantir um direito legal onde nunca mais um senador, um deputado, o presidente, o vice-presidente que seja, que já teve gente de todos os lados políticos, de esquerda, de direita, de centro, falando merda dos games, nunca mais um político vai poder vir a público e falar vamos proibir os jogos aqui no Brasil. Porque a partir de agora, o único poder que o poder público tem é de dar idade indicativa. Sai um jogo que eles consideram muito violento, vai lá e coloca que é mais 18. Sai um jogo que é muito tranquilo, vai lá e bota qualificação livre. Livre, simples assim, tá? E bem, meus amigos, de última hora, enquanto eu estava, no caso, editando esse vídeo, recebemos o comunicado oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? O presidente, no caso, acabou sancionando o Marco Legal dos Games. Vou ler aqui o comunicado dele, bem interessante o que ele falou, né? E ele fala, Sancionei o projeto de lei que cria o Marco Legal dos Games para a indústria dos jogos eletrônicos, quer dizer. Com isso, serão fixados princípios e diretrizes para a sustentabilidade econômica do setor, inclusive de interação dos jogos eletrônicos com legislações específicas do setor cultural, no caso, Lei Rouanet e Lei Paulo Gustavo. Os incentivos fiscais estendidos ao segmento e diretrizes para a produção de crianças e adolescentes. Maravilhoso! Falou sobre incentivo fiscal, falou sobre diversas coisas e confirmou que, a partir de agora, o Marco Legal dos Games, ele foi aprovado, né? No caso, também, tivemos, novamente, uma máxima de pessoas que ficaram confusas, que ficaram questionando qual a relação dos impostos. E, novamente, temos que agradecer aqui, também, o deputado federal, Kim Kataguiri, que é quem encabeçou esse projeto antes de todo mundo. É o criador do Marco Legal dos Games, né? Que também acabou postando em suas redes sociais. Virou lei. Marco Legal dos Games foi sancionado, Brasil terá setor desburocratizado e com impostos baixos. Então, resumo básico aqui pra vocês, não foi sanção tácita, foi sanção presidencial após ter sido aprovado na Câmara dos Deputados, aprovado no Senado e reaprovado na Câmara dos Deputados nas mãos do presidente, como havia dito que eu tinha certeza que o presidente ou ele ia não se manifestar ou, então, ele ia simplesmente pegar e confirmar, né, que ele era a favor disso tudo. Graças a Deus, tivemos um resultado positivo. Ah, Cádia, por que que tu falava com tanta certeza que ia ser aprovado? É muito simples, né? O Marco Legal dos Games foi aprovado com unanimidade na Câmara dos Deputados e no Senado. O PT votou a favor também, né? Então, não existia razão do presidente vir a público e falar que não queria o Marco Legal dos Games quando a sua própria bancada era favorável. Tá beleza? Bem, comentem aí que vocês acharam respeito a tudo, notícia muito boa, tô muito feliz, tô muito hypado. A partir de hoje, já tá valendo. Espero que tenham curtido esse vídeo, caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto no vídeo, se inscreve, não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, falou pra alguém, aquele abraço e foi!